O lema do biólogo, que a gente brinca, é biólogo no rastro da vida. É um trabalho romântico, formiguinha, mas a gente está sempre junto, a gente faz a diferença. O meu nome é Ricardo José Dunder, tenho 41 anos, sou biólogo de formação e analista em saúde pela Secretaria Municipal de Saúde. Em 2012, chega a cartinha da Prefeitura, da Saúde Municipal, falando que eu tinha passado e que eu estava sendo convocado. Então aí eu aceitei, pela proximidade de casa e por ser um laboratório, onde eu me identifico bastante com a bancada, eu gosto dessa parte de estar mexendo com experimentos, análises. Falei, vou para o laboratório, vamos conhecer, ver como é que funciona aqui no LCQS, no Laboratório de Controle de Qualidade em Saúde. Desde então eu cheguei, fui apresentado para a sessão técnica de microscopia, comecei a trabalhar conhecendo, fazendo as análises de sujidades, eventuais fraudes em alimentos também que poderiam ocorrer e fui me aprofundando nessa área. Em meados de 2021, eu faço uma mudança, uma permuta, vou para a UVIS, para a Unidade de Vigilância Sanitária de Santana, trabalhar com o programa de combate a arboviroses, no caso dengue, chikungunya e zika. Eu recebi o convite para retornar para o laboratório e topei, porque a minha vocação é a bancada, é estar aqui dentro colaborando com as análises e também é um trabalho louvável. Por exemplo, às vezes quando chega algo que está destinado a merenda escolar e você vê que é um produto bom, é gratificante. E o contrário também, você vê que há alguma inconformidade ali, algo que não está correto, você tem o poder de falar, olha, não passa para frente, não siga, dê para as crianças porque isso não está bom. É algo que é gratificante, é muito bom, por assim dizer.